Como vocês veem a causa e efeito do design hoje? Onde, por um lado, criamos soluções disruptivas, mas essas mesmas soluções criam problemas de volta para o mundo. Por exemplo, redes sociais, Instagram, Facebook, contribuindo para a depressão, saúde mental, contribuindo também para influências políticas extremistas, ou aplicativos, o famoso caso de aplicativo de entrega, que explora o subemprego ou o desemprego. Legal. Nossa, é bem... Vamos lá. Você já tem alguma coisa para comentar? Já. Então, vai lá. Eu acho que essas soluções que estão descritas aqui não são boas soluções de design. Porque a gente tem o bom design, e a gente tem o design e tem o design ruim. Eu não posso conceber que uma solução que tem impacto negativo no mundo seja uma boa solução de design. Ela pode estar ajudando o Mark a ficar riquíssimo, então, pode ser uma boa solução para ele. Ele pode estar com um ótimo negócio. Mas, assim, como designer, não é uma boa solução de design. A gente não pode ser hipócrita a ponto de dizer que nenhum designer deveria trabalhar para essas empresas, enquanto que a gente tem situações em que... Eu tenho certeza que algum designer deve ser uma dessas pessoas que fazem entrega. Algum entregador desse pode ter formação de design. A gente não pode ser hipócrita de dizer não, temos todos os designers no mundo que têm que combater e não pode trabalhar para essas empresas. Não dá para ser assim, eu acho. Eu acho que a gente tem que tentar influenciar o máximo possível. Eu acho incrível como a gente é incompetente, que a gente aprende design sustentável desde os anos 90. E até hoje a gente não conseguiu fazer isso, ficar parte das nossas entregas. Eu falo isso, eu coloco esse... Faço um pouco da minha culpa aqui também. Nunca entreguei nada que ia ser totalmente... Ia ter um impacto negativo no mundo. Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar mais sobre isso. Precisa. Não é nem eu que acho, isso é fato. Então, buscar boas soluções de design, soluções que pensam no seu impacto e tentando... Volto para aquela estratégia de ir comendo por todos os lados possíveis. E tentando colocar bons designers no mercado de forma que esse pensamento vá se distribuindo. Porque tem muita coisa boa sendo feita.